Boa tarde, gente! Resolvi gravar aqui pra vocês um maquice comigo, uma maquiagem que eu vou fazer pra ir ao shopping, maquiagem simples, básica, já tomei banho, pele tá limpa, eu vou só tirar óculos, colocar lente e fazer essa maquiagem express pra dar uma saída rápida, aproveitar nesse feriado, ver algumas coisas, dar um passeiozinho de leve, já arrumei algumas coisas em casa. Então é isso, o filho tá aqui, ele já não gosta nem um pouco quando a gente fala em sair, ele já fica meio murrinhado. Quando chegarmos, você vai passear também, tá bom? É porque tá muito cheio, tá muito cheio esse feriado. Coloquei a lente, a pele tá limpa e eu vou aplicar agora o protetor solar que eu tenho testado no momento, que é o protetor da Neutrodina, o Sun Fresh Aqualine, tem FPS 30, aplico tanto no corpo quanto no rosto. Ele tem um cheirinho muito agradável, bem suave, não é pegajoso, até porque tem essa fórmula diferente, né, a fórmula aquosa, e até então eu tinha testado só embaixo de sol escaldante. Tem o efeito funcional e daí, gente, que é ao ar livre, debaixo do sol quente, e ele que tem me protegido no momento. Tem um toque hidratante, mas muito leve, nada pegajoso de fato. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha mais completa futuramente, eu posto no blog. Vou aplicar agora o corretivo, um que eu desenterrei da gaveta. Fazia muito tempo quando usava o Studio Finish da MAC, a minha cor é NC30, e ele é bem densozinho, ele é bem grossinho. Então, vou aplicar uma gotinha do Magic Fix da Ruby Rose, aquele óleo potente que vocês já estão pedindo resenha, já já eu compartilho com vocês, é porque eu usei poucas vezes mesmo. Apliquei uma gotinha aqui, com a esponjinha mini pra corretivo, eu vou dar batidinhas e vou dar uma leve camuflada, porque a olheira da pessoa está gritante. Espinhozinha que apareceu nesses dias que eu estou, naqueles dias, e comi horrores de chocolate. Corretivo aplicado, passei aqui na pálpebra também, que costuma ficar mais escura, mais vermelhinha. Agora eu vou aplicar esse pozinho aqui da Playboy, pó translúcido, só pra selar um pouco esse corretivo, já que ele é mais cremoso, e dar uma matificada. Despejo um pouco aqui na tampa, e vou espalhar com a esponjinha mesmo. Eita, foi demais, hein? Não precisa de muita coisa, só pra tirar o brilho, ainda não tem resenha desse pó, vocês esperem bastante comparação, então já já eu trago pra vocês. Comparando o pó da Playboy e da Zanf, vou aplicar um blush, hoje não vou fazer nem contorno, é algo simples mesmo. Vou utilizar essa paletona aqui da Ruby Rose, vou misturar esse tom aqui mais laranjinha com esse tom acima mais rosinha. E o pincel que eu vou usar é o Ar 07, tá? Da Macrylan. Eita, eu pesei. Peraí que a gente vai dar um jeito. Vou pegar o pincelzinho que tava com pó, e dar umas batidinhas aqui. Ó, com o pincelzinho sujo mesmo, vou esfumar aqui, ó, na pálpebra móvel, só pra dar uma corzinha de leve, tirar um pouquinho o inchaço. Muito leve. Agora eu vou pegar o iluminador, também dessa paletinha aqui, do topo, que tem o fundo levemente perolado. Perolado não, dourado. Vou aplicar com o pincel para iluminador da Playboy. Esfumar aqui, sem altas produções, algo muito sutil. Ó, topo do nariz também. Agora vamos pra minha parte favorita, máscara de cílios. Vou fazer misturinhas de duas hoje. Vou começar com essa daqui, alonga em volume da Quindice Berenice. Pegar a parte volume. Já tem resenha dessa máscara por aqui também. Deixar linkado aqui, pra quem ainda não conferiu. Essa máscara dá um volume bem interessante, ela dá uma alongada maravilhosa. Porém, o aplicador é tenso. E agora eu vou aplicar algumas camadas da Big Extreme da Avon. Minha favorita, super. É o segundo tubo que eu tô utilizando. E o aplicador dela já é um pouco melhor do que o da Quindice, porque é mais fininho e separa mais os cílios. Agora, pra finalizar essa mega produção, vou aplicar o protetor labial Amora da Nivea. Protetor chamego, porque ele dá uma corzinha maravilhosa. Se você não tá afim de aplicar batom, a fragrância é uma delícia. Só pra dar uma corzinha mesmo de saúde e hidratar os lábios ao mesmo tempo. Gente, eu tenho aplicado isso aqui quase todos os dias. Só tô triste que eu perdi o meu Mad Repair, a versão clarinha. Carregava os dois direto na bolsa, não sei o que aconteceu, não sei onde foi parar. Tá chovendo a beça, então acho que eu não vou fazer nada no meu cabelo. Vai ficar assim mesmo. Vou só trocar de roupa agora e acabou. E essa é a minha maquiagem de hoje. Simples, básico. Maquiagem em shopping, maquiagem em nada. Que pode ser uma maquiagem pro trabalho, maquiagem de faculdade, maquiagem passeio, maquiagem que você quiser. Essa é a minha maquiagem quase que da vida. Me conte aí se você gostou desse vídeo, se você gosta de se maquiar comigo. Agora eu vou me arrumar e vou finalizar mostrando pra vocês o look de quase sempre, assim como a maquiagem. Pronta. Calçadinha de sempre. Bolsinha básica, tira-cola de sempre, uma jaqueta, cinco. E essa é a roupa de hoje. Beijo, espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu achei que eu não ia sair mais. Eu achei que eu não ia sair. Opa. 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 Prima.